Não existe desastre natural. Todo desastre decorrente de efeitos adversos climáticos, ele ocorre sobre um determinado território, e se esse território é mais ou menos vulnerável a esse desastre, é isso que tem como consequência prejuízos econômicos, financeiros ou de vidas humanas. Eu que venho da cidade de Petrópolis e já assisti diversas enchentes, eu que fui vereador na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2019, onde uma enchente se abateu sobre aquela cidade com dezenas de mortos, nós que como deputados federais este ano já olhamos e lamentamos as mortes de centenas de pessoas em várias regiões do país, precisamos olhar para esse tema entendendo que ou o Estado brasileiro investe recursos na prevenção aos desastres socioambientais, a adaptação das cidades às mudanças climáticas que já ocorreram, ou essas mortes continuarão a acontecer. Se trata de pensar de políticas públicas de moradia digna para garantir que as pessoas tenham casas que não estejam suscetíveis a deslizamentos e desabamentos, casas e moradias dignas que não estejam suscetíveis a inundações e alagamentos. Tudo isso faz parte de uma política pública fundamental. Mas mais do que isso, este projeto, por exemplo, institui a necessidade de planos nacionais, estaduais e municipais de defesa civil que podem garantir a identificação de áreas de risco, a mitigação desses mesmos riscos e a garantia de que numa lógica sistêmica o Estado brasileiro, através dos seus vários entes, possa preservar vidas. Obrigado.